Fala galera do canal Paixão por Corrida e depois da vinheta Vou te contar Sobre o meu novo desafio E também como vai ser Esses dois meses de treino Pra gente Ficar em forma pra três maratonas Mas depois da vinheta eu te conto Solta a vinheta Fala 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 O canal Paixão por Corrida aqui é o Bolsonaro e eu sou amigo de todos os dias Hoje nós fizemos aqui Uma hora de aeróbico E também de tiro Trinta minutos de aeróbico Vinte minutos de tiro Muito top Mas eu quero falar pra vocês que eu tenho agora Trinta e cinco dias Pra Tá em forma Pra tá preparado pra correr A maratona Olha Hoje Eu corro uma maratona Meia maratona tranquilo Abaixo de uma hora e trinta Mas Todo mundo sabe que eu subi de peso né E vocês sabem que a gente tem que Tá preparado pra Pra qualquer tipo de evento né Eu parei por causa da minha Panturrilha Mas agora melhorei Agora eu tô voltando Com tudo pra que Em vinte e cinco Eu tenho três provas Duas em Salvador A meia maratona Faró Faró E a maratona de Salvador A maratona de Curitiba E A maratona de Florianópolis No final do ano E eu quero me preparar muito bem Pra tá aí Pelo 71 quilos Eu tô com 78 Pra quando chegar no dia dessa prova Eu esteja lá E eu quero bater o meu recorde Eu tô em dúvida de correr A gente é de Salvador Ou é de Força do Iguaçu De Força do Iguaçu eu conheço o percurso A de Salvador também eu conheço o percurso Lá de Curitiba eu não conheço Eu nunca corri Mas a gente vai lutar Pra gente escolher Se for em Força do Iguaçu é muito bom Porque eu vou estar com 51 anos E a minha categoria No ano passado De 2019 Quando eu teve a última maratona aqui Se eu tivesse com 51 anos Eu ficaria em primeiro lugar na minha categoria E eu sei que eu vou estar Eu já tenho o biotipo pra correr maratona Eu já corro bastante Mas eu vou estar treinando agora Pra baixar os 10 km Abaixo dos 40 km Os 15 km Abaixo de 1 hora e 10 Os 21 km Abaixo de 1 hora e 24 E os 32 km Em 2 horas 32 km em 2 horas Peraí pra gente Chegar na maratona E fazer a maratona Ali em 1, 2, 3 horas 3 e 50 2 e 58 Por aí Pra que a gente vai estar aí Então vocês vão me acompanhar agora Durante 35 dias Será um 35 treino Vai ser 5 longões Muito top A gente vai estar aí Filmando tudo Pra que vocês Que ainda não correram maratona Possa se preparar pra correr maratona Hoje O vídeo já está aí De tudo que a gente fez hoje E amanhã Outra coisa O treino Eu vou dividir em duas partes Eu vou dividir Uma parte forte de manhã E uma parte Mais moderada à tarde Pra que a gente Vinha ficar forte aí Porque Pra você correr maratona Você tem que ter No máximo aí Quatro meses Mas como eu já estou treinado Mas eu engordei Eu vou fazer isso aí Vai ser um desafio pra mim Mas Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Aperta o sininho Na notificação Ver se você está inscrito No canal Deixe seu like Deixe seu like E seu comentário Falando aí Qual dessas provas Maratona de Salvador Maratona de Foz Ou Maratona de Curitiba Você vai correr aí Pra nós se encontrar lá Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo